Jesus, para vós vivo, para vós morro, sou vosso na vida e na morte. Amado e glorificado seja em toda parte o Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. Saudações carinhosas a você, meu irmão, minha irmã, neste ciclo novenário, quando nós estamos, neste sétimo dia, rezando as dores de Maria, meditando a dor de ver Jesus sendo descido morto da cruz. Prepare aí a sua água para que daqui a pouco a abençoemos juntos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você me acompanha no Facebook, no Instagram, siga-me. Deixe aí um curta, um like, também o seu comentário, suas orações, seus pedidos e agradecimentos por escrito. Lembre-se de compartilhar essa oração de hoje com outras pessoas. Muito obrigado. Marcos 15, 42 Mais uma angústia sofrida por Nossa Mãe Santíssima, ver Jesus sendo descido morto da cruz. Maria, Nossa Mãe, escolhida por Deus, se entregou totalmente nos braços do Pai e acompanhou Jesus em todos os seus passos, inclusive nas suas dores, sofrimentos, morte e ressurreição. Nesse momento, ela vê a pessoa que ela mais amava nos seus braços, falecida. Celebramos, pois, a sua perseverança e o seu exemplo maternal, sua indiscutível fidelidade aos desejos de Deus. Sofreu, mas levou também a sua cruz até o fim, com humildade e fé. Peçamos hoje graças e bênçãos sobre nossas vidas pela Mãe da Divina Misericórdia, para que Jesus, na sua bondade e grandeza, tenha piedade de nós e do mundo inteiro e nos leve sempre a uma vida de redenção e de graça. Façamos as nossas preces antes de iniciarmos o nosso santo terço de hoje. A Mãe da Divina Misericórdia Pela dor que sofreste quando recebestes em vossos braços o corpo inanimado de Jesus, tecido da cruz, Mãe dos pecadores, ouvi a nossa prece e alcançai-nos, Senhora, de vosso divino Filho misericordioso, pelos méritos de vossas dores e lágrimas, as graças que tanto necessitamos. Façamos sobre nós o sinal da cruz iniciando o nosso terço de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. O amor é um mistério que transforma tudo o que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. Diário 890. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, Ele é o Senhor e não permitirá nem consentirá que sejam confundidos aqueles que puseram nele toda a sua confiança. Diário 358 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio. Em vós. Terceira dezena. Ó meu Jesus, dai-me a graça de eu ser um instrumento dócil em vossas mãos. Diário 1401 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, que a vossa graça que desce sobre mim do vosso compassivo coração, me fortaleça para a luta e os sofrimentos, a fim de que vos permaneça fiel. Diário 1803 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso, nos vossos raios de misericórdia mergulha a minha alma todos os dias. Diário 697 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, 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 Deus essa corrente de fé, de amor, de devoção, pedir que tantos que apresentam agora a sua água recebam esta bênção. Vamos juntos? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos sempre em nós uma vida nova na vossa graça. Por isso vos pedimos, com toda fé e amor, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes do perdão dos pecados, da proteção com a vossa graça contra toda doença, todo mal no corpo e na alma, contra todas as dificuldades e incídias malignas. Concedei por vossa misericórdia que jorrem para nós as águas da salvação, para que tenhamos um coração puro e sejamos sempre dignos de todas as graças e benefícios que reservastes para nós e sempre protegidos de todo o perigo. Isso vos pedimos, ó Pai Santíssimo, em Jesus, vosso Filho amado, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber a nossa água, agora abençoada pelo Senhor. Com fé, confiança, faça a sua oração, renove-se em sua fé. Enquanto você reza, eu reforço a sua oração. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Maria, nossa Mãe, merece o nosso louvor, por isso rezemos juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a benção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, em cuja vinda credes, e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante essa vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, e solícitos na caridade. Amém. Alegrai-vos agora pela vinda do Salvador, feito homem. Sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Essa é a nossa oração de hoje. Curta, dê o like, deixe aí seu comentário, deixe também suas intenções, coloque aí seus pedidos, suas orações. Se você me acompanha, no Facebook, siga-me no Instagram, siga-me também, tá bom? Desejo todo o bem à sua vida, e de paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças, graças a Deus. Muito obrigado. Amém.